Eu sei que você quer caprichar na sua casa, você merece, afinal de contas é lá que você passa a maior parte do tempo, é lá que você quer receber os amigos, é lá que você quer conviver com a sua família. Por isso, investir num bom conjunto estofado é fundamental. E Casa dos Estofados faz isso pro pessoal, não é mesmo? Com certeza, aqui tem tudo de muito bom gosto e o preço maravilhoso. Excelente, gente, é couro, argentino, nobuco italiano e tecido importado pra você. Olha só, este conjunto estofado, dá só uma olhada, conforto pra você, uma costura excelente. Quer dizer, você leva um produto de qualidade com garantia pra sua casa. Eu queria que você me falasse o preço deste conjunto estofado. Esse é um couro argentino, não propaga chama, já vem hidratado de fábrica, ele sai lavável com ânimo e sabão. Seis parcelas de R$375,00, Cris. Quer dizer, você olha e fala assim, ai meu Deus, mas será que eu posso comprar um conjunto estofado de couro? Claro que pode, aqui na Casa dos Estofados, sim, seis parcelas de R$375,00. E comprando aqui um conjunto estofado de couro, você leva uma poltrona de presente do pessoal. E a poltrona é de couro, viu gente? Também com uma excelente qualidade pra você, aonde é que você encontra isso? Só na Casa dos Estofados, tá bom? Com certeza, é esse modelo aqui que ele tá mostrando agora. É o que vai ganhar de presente comprando o conjunto estofado. Quer dizer, você não precisa ser, ai, mas eu preciso de muito dinheiro pra comprar um conjunto estofado de couro, não precisa. Aqui não, viu? Porque eles facilitam o mesmo preço pra você. Olha cada modelo, cada um mais bonito que o outro. Você vem, tem estacionamento com manobrista, você compra qualidade, tem pra todos os bolsos. Pode vir, não se acanhe, porque aqui você vai encontrar qualidade e preço bom. Esse de tecido importado que tá uma maravilha. Quanto tá? Esse tá, seis parcelas de R$315,00. Ele é ótimo pra sala de TV, em custo bem alto. É, olha só, ele é enorme, né? É lindo. Seis parcelas de R$315,00. E encerrando, eu quero mostrar um outro de couro que tá aqui, olha. Vamos caminhando, porque a loja está repleta de conjuntos estofados, né? Pra melhor atender o pessoal, tem showroom. Tem muita coisa pronta entrega, tá? Ah, isso é legal, tem a pronta entrega. Tanto couro quanto tecido. Esse é o Elite? Esse é o Elite, tá saindo seis parcelas de R$395,00. De segunda a sábado, das 9h às 20h, domingo das 10h às 18h, estacionamento com manobrista. Avenida Eusebio Matoso, 191. É continuação da Rebouças, fica entre o Shopping O Dourado e a Faria Lima. Não tem erro. O telefone de vocês, qual é essa? É 813-5354-815-5855. Casa dos Estofados, aproveite e venha. Não perca.